E aí galera, mais um vídeo aqui do Mundo de Bob E hoje vai ser um vídeo bem diferente Que eu não sabia muito o que gravar Então eu vou levar vocês para um passeio de moto Beleza? Então é isso aí, eu tô com o meu coletinho aqui Esse negócio estranho Que é o suporte da minha câmera E a gente vai dar o rolezinho Mas antes eu vou passar um pano na minha moto Porque minha moto tá imunda Vamos lá Só só pôr um pouco úmido Não tô nem pingando Vocês vão ver o estado na moto Aqui está meu corcelzinho E aqui está minha moto Uma Harley 1200 Custom Isso aqui é o estado Nossa Então eu vou passar um paninho aqui E a gente já sai Então beleza? Passei o paninho aqui Passei bem a minha boca mesmo Eu tenho um outro vídeo mostrando Como é que ficou a diferença do som desse escapamento Do escapamento original Então para quem não assistiu o vídeo ainda O link está aqui embaixo Vamos ligar a moto Vamos ligar a moto Vamos girar a chave O escapamento ficou bem alto Não acho que vai aparecer no vídeo Como ele realmente é alto Só que ele chega a ativar o alarme De alguns carros Aqui na minha garagem O écapamento original O e-mail O e-mail O e-mail O e-mail O e-mail Vamos lá. Vamos lá. Estou mostrando para vocês uma pracinha aqui de São Paulo, chamada Praça Porto de Sol, que, pelo nome, as pessoas vêm ver o Porto de Sol aqui, é uma vista bem legal. E é isso aí, gente. Então não esquece de me seguir nas redes sociais, Instagram, Facebook, está aqui na descrição do vídeo. E é isso aí. Até a próxima. E aí 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 E aí